Se você faz qualquer coisa que eu falar nesse vídeo agora, pare. Só uma dica, pare de fazer isso lá agora. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, gente, no vídeo de hoje vim trazer mais vídeos de dicas para cacheadas, tá? Porque eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Mas se eu quiser começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal e ative o sininho de notificações para receberem todos os meus vídeos. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é esse aqui que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Chega de enrolação e bora lá para esse vídeo. Como vocês estão vendo, né? Tem um cenário novo aqui no meu quarto. E isso vocês vão ver no próximo diário de reforma, tá? Como eu decorei esse lado do meu quarto aqui. Eu já quis usar mesmo, tá? Porque está muito bonitinho, então eu vou usufruir ele, né? Se vocês estiverem escutando o barulho de vento, é o ventilador, porque aqui é um calor com sensação de quê? 90 graus. Coisas que você nunca, em hipótese alguma, deve fazer se você é cacheada, ondulada ou crespa. Não faça. Então se você quiser, assim, acabar com o seu cabelo, né? Você pode. Mas a gente não quer isso, então esse vídeo é um pouco polêmico. Vou falar muitas verdades na cara de vocês, amigas. Então já se preparem para esse vídeo, tá? A primeira coisa que você não pode fazer em hipótese nenhuma, que é usar qualquer produto no seu cabelo sem considerar sua curvatura e suas necessidades. Como assim, Breno? Usar qualquer produto? Você não pode usar um produto de cabelo ondulado se você for uma cacheada. Você não pode usar um produto de crespo sendo que você é uma ondulada. Isso não bate, isso não tem lógica. Você tem que usar da sua própria curvatura e o que o seu cabelo está precisando no momento. Se o seu cabelo precisa de, não sei, produtos com muito óleo, vocês vão usar produtos que não tenham composição com óleo de coco, óleo vegetal? Não. Você tem que fazer totalmente o contrário, entendeu? Se eu sou cacheada, eu preciso comprar produtos que sejam para a minha curvatura. Porque cabelo cacheado 3A, 3B, 3C. Eu não vou poder comprar um produto que é 4A, 4B, 4C, crespo, né? Só se meu cabelo, em algumas partes, gosta mais de um creme mais denso, né? Cremes mais leves, assim, que normalmente são mais pra onduladas, né? Pra não pesar tanto o cabelo. Não funciona de jeito nenhum no meu cabelo, gente. Vai ficar sem definição, vai ficar corofado, vai ficar feio. Então, sempre procurem produtos que o seu cabelo se encaixe na composição, se encaixe no que você precisa, no que você está vendo a necessidade de colocar nele, né? Gente, essa próxima coisa, eu fazia muito quando eu era criança, quando eu tinha aquela época em que ninguém gostava do cabelo cacheado, né? Todo mundo alisava, todo mundo passava pranchinha, assim, na franja e andava com o olho amarrado aqui. E foi uma época, né, que eu acho que a maioria das cacheadas pegaram essa época que não queriam assumir seus cachos, né? Que é andar com o cabelo sempre molhado. Gente, estamos em 2024, tá bom? Estamos em 2024, vamos assumir seus cachos. É só usar o cabelo como o penteado que eu estou agora, que está um pouquinho meu olhado. Não, não estou falando de penteado, gente. Eu estou falando de só usar cabelo molhado. Faz muito mal pro fio. Não dá certo, gente. Não façam isso, por favor. É, pode ser o mínimo das pessoas, né, que fazem isso hoje em dia, porque eu acho que é muito difícil hoje em dia uma cacheada todo santo dia molhar o cabelo porque não gosta do cabelo. Só não façam porque, sério, nada a ver. E essa terceira coisa é muito real hoje em dia. Ter preguiça de testar. Testar o que, Breno? Testar coisas, penteados. Testar finalizações, testar produtos que o seu cabelo pode gostar muito, pode odiar, porque é 50 e 50. Gente, vocês precisam testar coisas no cabelo de vocês. Não pode ter preguiça disso. Vezes em que nosso creme preferido, nosso cabelo não vai estar mais gostando. Vai ficar uma finalização ruim, não vai dar aquele efeito que a gente gosta. Então a gente, consequentemente, querendo ou não, a gente precisa conhecer novos cremes pra ver se o nosso cabelo se adapta de novo a algum. Então, cacheadas, crespas, onduladas, não podem ter preguiça de testar nada no cabelo. Porque nosso cabelo praticamente é teste, né? Pra ver o que funciona, o que não funciona. E a gente precisa também saber o que o nosso cabelo gosta pra também não ficar gastando dinheiro à toa. A gente ter pelo menos uma base ali do que ele gosta e procurar produtos nesse sentido. A próxima coisa também é prender muito o cabelo e também aqueles penteados que prendem com o próprio cabelo, sabe, gente? Tem muitos penteados, rabo e cavalo, tem coque também, que prendem com o próprio cabelo e isso acaba com o cabelo, gente. Quebra muito fácil. Aquele penteado também, aquele coque que tava bem famosinho da Haley Bieber, né? Tem muitas meninas que fizeram muitos dias seguidos e quebraram o cabelo todo. Não tô dizendo que você não pode fazer penteado, não, longe de mim. Porque day after, né, quando a gente tá com aquela preguiça de lavar de novo nosso cabelo, a gente precisa fazer um penteado, mas cuidado, não abusem tanto, não apertem tanto. Quando você soltar o cabelo, o cabelo não vai ter nem curvatura, vai tá assim, ó, liso, liso. Então, constantemente você fazendo isso, o seu cabelo vai quebrar todo e não vai ficar um aspecto muito legal. E pra recuperar, a gente sabe, né, que é um pouquinho difícil, mas... Dá pra recuperar, mas não recomendo, não. A próxima coisa é deixar o cabelo sem corte. Isso aqui é a hipocrisia em pessoa falando essa dica pra vocês, tá? Porque eu tô há um bom tempo com o meu cabelo sem corte, mas já marquei pra próxima semana. Pra cortar esse cabelo e renovar o corte. Meu volume é mais legal, minha definição também, porque as pontinhas, gente, estão acabadas, entendeu? Então não façam como eu, não deixem tanto tempo sem renovar o corte. Pelo menos aí, façam de três em três meses um corte e vocês verem a diferença que vai estar no seu cabelo. Pra deixar mais saudável, pra crescer mais rápido e também pra continuar muito bonito. Então se você, assim como eu, tem apego a comprimento, tem vários cortes hoje em dia em que você pode tirar menos o comprimento e ficar um corte bonito, né? Então é só pesquisar aí no Pinterest que vocês vão encontrar vários modelos e fiquem com o seu cabelo com corte em dia, porque ele vai ficar assim, ó. Chuchu, beleza. Essa daqui é pra matar qualquer cacheada. Não usar óleo. Gente, o nosso cabelo necessita, precisa... Não sei nem mais o que falar. Nosso cabelo tem que ter óleo. Ele precisa. Ele é uma regra, gente. Cacheada tem que ter óleo. Tem que usar óleo. Procure um óleo bem legal pra colocarem aí nas suas pontas, né, durante o dia, umas três vezes ao dia. Porque vai dar uma diferença em tanto, gente. Vai ficar hidratando o seu cabelo, vai deixar um aspecto mais brilhoso, vai deixar um aspecto mais nutrido também o óleo. Então, gente, eu acho que nem uma cacheada hoje em dia deveria não usar óleo. Tem que usar, gente. É regra. Não tem essa. Eu acho que uma das dicas mais importantes que eu dei... Tem que usar óleo. Procurem um óleo que vocês gostem aí. Pesquisem bastante. Porque tem vários tipos de olhinho, né? Cada um com sua funcionalidade. Essa dica do óleo é juntando com a primeira, né? Vê o que o seu cabelo precisa e só vai, menina, que o seu cabelo vai ficar lindo, lindo, lindo. Essa daqui, se tiver alguém que faz isso ainda... Em 2024, eu acho que eu quero voar em cima de você e falar Não, não faz isso, por favor, que quebra muito. Gente, pentear ele seco. Não pode, de jeito nenhum, cabelo natural ser penteado seco, gente. Gente, não. Não. Só não, gente. Não, 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 não. Quebra o seu cabelo. Vai deixar, assim, uma farofa. Não façam isso. Quer pentear seu cabelo? Colocar uma aguinha pra ficar úmido. Mas não penteia ele seco, gente. Vai dar ruim, entendeu? A gente não quer que o nosso cabelo fique todo quebrado. Cotoquinho pequeno aqui quebrado, outro aqui quebrado. Não, né? Então não penteia ele seco, gente. Por favor, que dá um papo. Aperta aqui no coração. A última que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo é se inspirar em belezas totalmente diferentes da sua, principalmente cabelo. Não é errado eu achar um cabelo ondulado bonito, eu achar um cabelo crespo bonito. Não estou falando isso. Estou falando que é se inspirar. Gente, meu cabelo é cacheado. Como é que eu vou querer deixar o meu cabelo que nem de uma pessoa ondulada, que nem de uma pessoa crespa? Por mais que eu goste muito, sabe? Ai, um exemplo, ó. Vi um cabelo ondulado, gostei muito do cabelo dela. Fiquei comparando o cabelo dela com o meu. Gente, não tem comparação. Cabelo ondulado é uma coisa e cabelo cacheado é outra coisa. Achar bonito, gente, super é normal. Acho vários cabelos lindos. Mas não se deve comparar o meu com o de ninguém. Porque o nosso cabelo é único, a nossa beleza é única. E a gente é única nesse mundo, então não vamos se comparar. A gente tem nossa beleza, a gente tem nosso próprio cabelo. A gente é único nesse mundo, então não vamos nos comparar. Você é lindo do jeito que você é, tá bom? Depois dessa mini terapia no final desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas pra vocês. E por favor, se você faz alguma dessas coisas, pare a partir de agora, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais dicas como essa, do que não fazer no seu cabelo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago mais vídeos como esse, tá? Não se esquece de deixar seu like, inscrever aqui embaixo do canal e ativar o sininho de notificações pra receberem todos os meus vídeos. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso, muito obrigada pela atenção e até os próximos vídeos. Fui! Fui!